Abertura Abertura Olé, olé, olé Olídez, olídez, olídez Oh, oh, oh Olídez, olídez, olídez Oh, oh, oh Dor, dor, dor Linie, cor Por, por, por She's a dog Dor, dor, dor Linie, cor Por, por, por She's a dog Dor, dor, dor Linie, cor Por, por, por She's a dog Dor, dor, dor Linie, cor Por, por, por She's a dog Tchau, tchau, tchau